Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente. Você foi um dos pioneiros às expedições da Antártica. Como você vê esse novo navio aquisição do Instituto Oceanográfico IFAPES, o navio Alfa Cruz? Olha, ainda não estou com curiosidade, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu participei de três projetos antárticos, do ProAntar 2, do 7 e do 8, a borda do professor Besnar. Eu trabalhei muito na área de meteorologia, previsão do tempo, observação meteorológica, ajudava o comandante nas manobras difíceis que tinha que fazer lá e atracar contra a borda do Barão de Tefé. Para tomada de água e tal. Isso é só uma rememoração. Uma retrospectiva. É, uma retrospectiva. Mas eu fiquei muito satisfeito porque eu gosto da USP, gosto muito do Instituto Oceanográfico. Eu tenho ligações sentimentais com o Ior, né? Então, o Alfa Cruz está lá, atracadinho. Eu passo todo dia de navio ali do lado, dou aquele olhar comprido. Qualquer dia eu vou lá visitar para conhecer. Já vi as plantas, os desenhos, achei uma aquisição interessantíssima. Parabéns para a USP, parabéns para o Ior. Espero que aqueles universitários todos, aqueles pós-graduandos em oceanografia, aqueles oceanógrafos, aproveitem bem esse navio, que é uma ferramenta de trabalho muito importante para eles. Tchau. Tchau.